o que estamos aqui para começar os prêmios da ilha da influência 36 então a influência 36 era com tema de loft e a gente conseguiu algumas coisas só eu tô aqui com esse lote eu peguei coloquei o muro né que a gente conseguiu temos esse portão aqui e o muro ficou na cor laranja já esse aqui na cor branca não consegui deixar lá do outro lado porque não tinha espaço no terreno a gente não tem ainda não tem nenhum terreno grande ainda e agora a gente vai para o outro terreno só para ver os itens que a gente pegou nessa ilha da influência que já terminou vamos lá o que terminou também foi a ilha daí da a caçada sim terminou eu também tô com os itens da caçada assim aqui para mostrar para vocês em outro vídeo ó nesse desse aqui que ela passou o tema de loft de loft será que eu tô confundindo não tô não o tema da caçada sim parece que era mariachi e o de loft era esse mesmo tá e aí a gente pega alguns itens pegamos os dois fogareiros a chimenea terracota creme não sei o que é uma chimenea eu acho que é um é uma espécie acho que de fogareiro de de lareira eu acho que a gente dois só faz aqui só fale se esta bege e esse é o de sexta branco e eu adorei isso aqui que são as palmeiras em flor de verão colina demais a palmeira de flor de primavera muito lindo eu adorei as cores também recebemos uma duas três pinturas para a parede mas a cor vermelha também nessa ilha da influência as palmeiras tem a opção de admirar admirar perfume pode dar a planta regar o jardim e pode dar a planta eu adoro isso eu posso pegar né aqui ó demora muito você pode descongelar as mãos a e tem fogo e aí eu queria que tivesse um modo foto no tecinho de free play para mostrar para vocês tá vendo aqui esse aqui tá certo e esse aqui não tá aí a gente pode tirar foto bem legal né poxa ser muito bom e aí ó temos o sofá com as opções devanear descansar olhos esperar amigo tirar a soneca e cair no sono gente eu esqueci até de falar deixa o like aí por favor para me ajudar o canal tá precisando de todo engajamento que você puder oferecer para ele tá agradeço ó nós temos quatro camas nós temos quatro camas King eu adorei pode botar no loft é perfeito né qual dessas eu teria na minha casa eu acho que se eu pudesse escolher eu acho que eu teria essa que é minha cara cor branca e com certeza uma nessa cor escura acho que as outras só tomem essa aqui pode ser como eu tenho esse aqui para o inverno ou outono eu botaria e você pode unir isso a sua cama com esses armários aqui ó eu vou testar com você para ver se pode colocar coisa em cima desses 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 tanto esse armário se você clicar na cama você tem a opção super soneca soneca hibernar dormir enquanto o despertador toca e dormir profundamente botar lá quando você usa a cama e já se ajeita o travesseiro Nossa eu tô até com sono ai que Deus eu tô muito bom que essa que vai ser muito morro vai ser muito fofinha e no frio com esse edredom que ela tá então ó perfeito recebemos outras coisas também como essas essas cadeiras de estúdio estofada verde ó tem a preta temos a de a cinza essa que essa é a branca a branca com as opções ponderar descansar olhos refletir você pode capotar ter a soneca e cair no sono recebemos esses balanços também que são a cadeira suspensa de estúdio dourada você pode passar o tempo relaxar essa aqui é a opção preta essa é essa é a opção prata e essa aqui é a opção bronze eu acho que esses itens aqui não tem interação nós recebemos roupas também temos luzes aqui ó esses esse lustre estúdio prata nossa da vida e temos de ouro temos de ouro esse aqui eu acho que eu deixei de bronze esse é o preto e esse é o branco esses armários também com as mesmas cores tá vendo que é o bronze com a roupa estou de tela bronze esse é esse esse dourado você queira de ouro esse é o preto e esse é o prata muito parecido com o masterchef né que tem uns armáriozinhos assim bem parecido guarda-roupa estúdio dourado com olhar roupas outras faixas etárias vestir traje redefinir moda é criar uma nova tendência examinar vestidos e experimentar casacos que legal já aqui ó aqui no que tá fechado a gente só tem investir de pijama outras faixas e olhar roupas todas as cores que você tem ó esse é o dourado esse é o prata e esse é o preto e esse é o de bronze e vamos dar uma olhada nas no eita nas roupas e hoje eu não consigo achar roupa ó eu coloquei aqui do lado o negócio da madeira ó que você talvez possa colocar alguma coisa se você tem alguma coisa pequena aqui e aí e você tá pegar um vaso a mesa e aí a dar tá vendo tá para colocar ó você coloca aqui as coisas para decorar e aí pega um vasinho menorzinho mas dá ela vem aqui ó vai dormir do lado pode ter isso você pode colocar a caixa de telefone de época de repente o que você quiser decorar do tamanho que você quer deixar né então esse aqui foram os itens da ilha da influência 36 eu acho que o da é o da caça da sim ele vai ter mais isso do que da ilha da influência a não pera que eu quero mostrar eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui ó clica aqui ó tem a parte de ó examinar vestidos e aí ela começa a escolher e então fez a troca de roupa vamos ver não dá o tempo para escolher roupa e aí e aí e olha senhorita poderosa hein gostei com poderosíssima tem isso aqui dos casacos vamos esperar para ver ah ela escolhe casaco mesmo sabe que esses casacos eles têm num evento da do mercado da cidade sim que é um evento justamente sobre casacos de inverno alguma coisa assim olha olha ficou bonita também tá pena que ela tá de costa né deixa eu ver se eu consigo deixar para lá assim nem como deixar mais próximo isso não só se a gente escolher lá da nossas roupas mas ela ficou muito bonita bom gente essa aqui são as opções né assim de nova de inovador né teria essas duas interações até porque elas essas duas interações talvez tenha aparecido em outros eventos em outros guarda-roupas eu sei que no da nossa loja de luxo a gente tinha uma estante dessa para escolher bolsa e era bem legal então espero que vocês tenham gostado dá uma olhadinha nesses prêmios deixe aí seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal e eu espero vocês nos próximos vídeos do The Sims aqui no canal da Lolo Gamer 2 até logo pessoal tchau 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 Tchau!